Compre seu FM20 na loja Marton Shop. Observação, ele terá que ter acesso a sua conta ou te dará o jogo numa outra conta nova Steam. Leia a descrição da venda. Link para o site na descrição do vídeo. Aqui pessoal, o Sevilha confirmou sua classificação, o Caldeiro jogou. O time passou pelo Couliburg lá na Bélgica e está também nas nossas queridas quartas de final. O Liverpool, depois de ter sido quase surpreendido pelo Zenit na primeira parte da Dida, venceu por 2x0, o Tony Peredo fez um dos gols, o Leandrinho foi melhor em campo e o Liverpool está nas quartas de final. Bom gente, aqui nós temos os classificados, né? Bormouth, Liverpool, Sevilha, Milan, Arsenal e Schalke. São os times aí de inscritos, acho que a Lazio foi o único time de inscritos que não passou. Todo mundo aí, então esses são os times das quartas de final da Liga Europa. Vamos ver como é que foi esses confrontos aí. Bom pessoal, abrindo as quartas de final, jogo aqui no Bormouth contra o Arsenal. Caio Cesar fez dois gols, foram os dois gols aí dele. O Pelé Junior jogou do outro lado lá do Bormouth. E dessa vez deu Arsenal, né? Começando abrindo aqui dois gols do Caio Cesar. A gente vai ver como é que foram esses gols aí. Primeiro, vamos ver o Avden, se eu mando a bola para o ataque logo no começo do jogo. Ixi, o zagueirão cortou errado no pé do Caio, aí ele afundou na rede logo no começo do jogo. Depois, no início do segundo tempo, foram dois gols no começo dos dois tempos. O Ângelo Santiago fez um bom passe ali para o Caio, ele bateu tranquilo e foi para o abraço. Segundo gol dele, 2x1. Na verdade, foi feito o primeiro gol, empataram o Bormouth, depois fez o segundo gol. E aí, o Bormouth agora se complicou e o Aston segue aí tentando fazer valer seu favoritismo para chegar na final da Liga Europa. Bom, pessoal, vamos lá então. Outro jogo aí das quartas de final. Nós temos o André Cavalcante, Leandrinho, Martinho Amaro, Caio Caliço, Gabriel, Caio Keikin, Gabriela Mantis, Eduardo Pomo Senato, Fernandes e Tony Perendi. A equipe do Liverpool está sem o Martínez Alcântara, né? Nesse jogo, é um destaque aqui que eu dou. Enfrentando o Paulo Rodrigo, o Pedro José, o Angelo Andrade, o José da Rua, do lado direito aqui, né? E o Bruno Beltrão e a equipe do Schalke, 0-4. Vamos ver aí esse jogo aí, que eu já vi uma vez, né, pessoal? Acabou que não gravou. Estou tendo que gravar de novo. Vamos lá, lá vem a equipe do Liverpool tentando ir para cima. O Schalke tentou ligar o contra-ataque ali. A bola parou nos pés do Martinho Amaro, que se não me engano também é novidade, né? Era do Barcelona, agora está aqui no time do Liverpool. Eduardo Pomo Senato, tocou ali, tabelou. Kaique Henrique fez o passe longo. Gabriel tentou, Pedro José desarmou ali. E aí veio o contra-ataque. Bruno Beltrão tentando puxar para o lado direito, escapou da marcação. Boa jogada do Bruno, está dentro da área. Pode cruzar, levantou, cortou ali, Leandrinho, Gabriel emendou. E aí agora tentando respirar. Vem a equipe do Liverpool, do Tony Pereira na cara do gol e o gol! Gol da equipe do Liverpool. Não tem Martínez Alcântara, mas tem Tony Penedo. 1x0 e o gol de empate. Já a resposta imediata do Schalke Pingoto empata, deixa tudo igual 1x1. O jogo começa bem eletrizante, pessoal. Vamos ver lá, vem o Liverpool tentando fazer o segundo gol agora. Gabriel Mantis com a Guirri. Tabelou ali. Tenta achar espaço, o Gabriel abriu ali com o Gabriel. Agora Eduardo Nepomuceno, escapou da marcação, tentou bater, foi travada. A bola vai sombrando, cortou o Paulo Rodrigo ali, quase dentro do gol. Kaique Henrique bateu e o gol! E o gol da equipe do Liverpool, né? Kaique Henrique vira o jogo agora 2x1 para a equipe da casa. E aí vem o Eduardo. O Liverpool quer ampliar, quer botar, quer ter mais vantagem. Eduardo Nepomuceno bateu e ela foi pra fora. Ela foi perigosa ali, mas ela acabou indo pra fora. Pedro José tomou um cartão. Falta perigosa. Eduardo Nepomuceno bateu e o gol! E o gol do Liverpool indo, o gol de falta. Eduardo Nepomuceno deixa aí, volta a colocar a equipe do Liverpool na frente. E aí vem o Kai Havertz na cobrança e também fez o gol. Gol do Schalke 04. Kai Havertz diminui 3x2. Primeiro tempo muito aumentado. 3x2 por enquanto pro Liverpool. E aí o Schalke tenta pressionar, quer fazer o gol de empate. Seria um resultado incrível. Ixi, só que o passe foi errado. Eduardo Nepomuceno pode fazer o gol. Tá na cara travado! Pedro José salva a zaga do Schalke. Manda ela pra escanteio. O próprio Eduardo vem na cobrança. Cortou o José Azaruda. Batida ali do Agui, explodiu na defesa. E aí o jogando ali depois do Schalke. E vem pro ataque agora. Pedro José tocou ali no Koleshov. Com paciência ele volta o jogo aqui com o Pingoto. Pingoto trabalha ali com o goleirão Paulo Rodrigo. Achou ali o Koleshov. Pedro José tocou no Angelo Andrade. José Azaruda faz o passe. E pro Wiesgerhoff bateu o André Cavalcante. Salve! É a vez do André agora salvar a equipe da casa da equipe do Liverpool. Pressão, José Azaruda cruzou e escorou o Toni Penedo. Isso tudo ainda no primeiro tempo, pessoal. Ainda ensinamos no primeiro tempo o jogo terço. Por enquanto, 3x2. Finalmente a gente vem pra segunda etapa. Com o Liverpool tentando atacar. Toni Penedo rolou com o Eduardo. Kaique Henrique. O Toni! Tentou girar e bater. Paulo Rodrigo estava esperto. E salva a equipe do Schalke. E vem pra cima agora a equipe alemã. Angelo Andrade. Kai Havertz. Pingoto zagueirão ali. Tocou no Koleshov. Achou o José Azaruda. Encarou a marcação. Voltou ali no peso do José. Esse trio aí pro lado direito. Voltou com o Angelo Andrade. Esse trio pode atrapalhar bastante. É nisso que o Schalke tá apostando. O Liverpool muito bem posicionado. O Schalke tem que ter paciência. Tem que trocar passes desde aqui de trás. Lançamento. Aí perdeu. Mais do José, eu vou melhor. Josias pode fazer o gol. Tá de frente pro gol! 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 Gol do Schalke. Josias Azaruda. 3x3. Um resultado sensacional. Pra equipe visitante. O Liverpool vai se complicando, hein? Lá vem o Schalke de novo. O Schalke querendo vencer. O Liverpool não consegue jogar dentro de casa. Josias tá com ela. Faz o cruzamento. Ó o caceiro de cabeça. Quase a virada. Cadê o time do Liverpool? O time do Liverpool apagou. Os Reds apagaram. Lá vem o Pedro José. Enquanto isso, o Schalke jogando toda a bola do mundo. Nesse jogo aí. Cai. Boa bola pro Connective. Gol! Gol! Gol do Schalke. Schalke 0-4. É a virada. E assim acabou o jogo, pessoal. 4x3. Pro Schalke. Eita, nós. E agora eu libo por uma das equipes que eu tava apostando pra vencer isso aqui, hein? Já caiu pra Liga Europa, né? Surpreendentemente. E agora vai ter que jogar muita bola aí pra reverter na Alemanha. O Schalke tá de parabéns. Que jogo do Schalke, né? Dominou a partir do segundo tempo. Controlou o jogo. Simplesmente depois do terceiro gol do Liverpool só deu o Schalke, né? Com exceção de um lancezinho além. Mas realmente a falta do Martínez Alcântara acabou atrapalhando um pouco a equipe do Liverpool. Vamos ver se na volta ele tá disponível. Se não tiver disponível, o Liverpool vai ter que se virar também. Não pode depender, por melhor que seja o jogador, não pode depender de um cara só pra poder conseguir a classificação. Vamos ver daqui a pouco como é que vai ser esse jogo de volta. O Milan aqui enfrentando o Sporting de Lisboa em Lisboa, né? O Gordofedo Amarildo aqui ainda continuando a levar o Milan aí. O time empate em 2x2. Jogo bom. Tem uma boa vantagem pro jogo de volta. Vamos ver depois como é que vai ser o retorno aí entre Sporting e Milan. Tem um clássico também aqui, né? Na quarta de final. O Carl Davis aí com o Sevilla enfrentando Valencia. E o primeiro jogo empatou em 1x1 no Mestala. Vamos ver como é que vai ser a volta aí. E o Sevilla tem uma boa vantagem também tentando buscar mais uma vez o título da Liga Europa. E na volta o Arsenal confirmou, né? O seu favoritismo. 3x0 em cima do Bormalf do Pelé Jr. Vamos ver os gols aqui. Enzo Lima marcou de pênalti também. Thiago Reis fechou, né? Deu números finais da partida. E isso porque também teve o Bormalf ter um jogador expulso com 15 minutos de jogo, né? Isso atrapalhou muito. Acabou tirando qualquer chance aí de reagir. Vamos ver o primeiro. Nossa, quase que o Enzo Lima perdeu. Vamos ver como é que foi o pênalti, né? Deixa eu só voltar um pouco aqui. Porque foi o lance que jurou a expulsão do jogador. Vamos ver como é que foi. Aí eu ganhei o Caio César ali. Na jogada ele veio levando, tocou no meio. A bola trabalhado. Daniel, David Cavaco aí carregando. Tocou ali no Felipe Samuel. E a bola está na frente e voltou com o Angelo Santiago. A bola chegou aí no Enzo Lima e foi travado ali. O Gilson falou que foi uma falta violenta ainda, né? Falou ali no lance do Higginsson. E aí ele foi expulso. E aí rolou o primeiro gol. Depois vamos ver como é que foi o último gol da partida. O cruzamento. O Thiago Reis sozinho de cabeça no meio da defesa ali. Pra dar números finais. Arsenal nas semifinais 3x0 no Bormauf 5x1 na soma dos dois resultados. O Milan passou por cima, né? Do Sporting 5x2. E confirmou aí sua vaga também nas semifinais. O gol do Fred Amarildo foi importante. Fez dois gols aí nesse jogo. Vamos ver os gols aí do nosso querido Godo Fred. Vamos ver como é que foram os gols aí que deram a classificação. Ainda teve Sporting. Depois teve um jogador expulso. Mas já foi mais no meio da partida. Cadê os gols? Eita, o primeiro gol não tá mostrando aqui. Deixa eu ver se consigo abrir aqui na marra. Vamos ver. Foi o cruzamento aí do Maroni. Jogou a bola na área. Cortou ali. O Wendel foi desarmado. O Gibbs White fez o passe pro Godo Fredo no contra-ataque. Só tem um zagueiro e tem tudo driblar. Conseguiu travar o Jeff Tumai, o italiano, né? Que participou da Copa. Devolveu ali o passe pro Godo Fredo. Que tocou na saída do goleirão. Abrindo o placar. Fazendo seu primeiro gol. E depois teve dois, três. O quarto gol foi marcado aí, ó. Moiskin fez o passe. Godo Fredo tava na ponta. Cortou pelo meio, driblou. E bateu bonito pra fazer o quarto gol. Que ainda teve um pênalti perdido ainda, né? Ou seja, foi realmente um domínio. Milan nas semifinais. Bom, gente, agora a gente vai pro momento mais interessante dessas quartas de final, hein? Paulo Rodrigo, Pedro José, Angelo Andrade e José Azaruda com Bruno Beltrão. Enfrentando André Cavalcante, Martins Ramalho Andrinho, Caio Cariço Gabriel, Caio Henrique, Arthur Fernandes, Eduardo Pomoceno e Tony Penedo. Ainda sem jogar o Martínez Alcântara, o Liverpool vai tentar buscar aí a reviravolta, né? O resultado, o primeiro jogo 4x3 dentro do Anfield para o Schalke. Com a vantagem de até perder o jogo por 1x0, ou por 2x1, ou por 3x2. Vamos ver como é que vai ser essa partida. O cruzamento já tem um pênalti, parece, hein? O Juizão vai estudar. Pênalti marcado. Pênalti do Aguirre com 2 minutos. O Schalke pode aumentar ainda mais a sua vantagem. Caio Ravertz, o camisa 10, ele bateu bonito. Gol do Schalke, 0-4. Já abre o placar e agora obriga o Liverpool para ter que fazer 3 gols. Já, pelo menos, nesse jogo, né? Venceu por 3x1 para conseguir classificar e vem mais. Bruno Beltrão bateu com o André Cavalcante, defendeu, mas já marcava o impedimento do Bruno. A situação fica dramática para o time inglês. O Schalke vai à mente, talvez sendo a situação mais interessante que a gente vai conferindo. Por enquanto, aqui, nesse episódio do confronto, o passe é bom. Na verdade, já teve situações interessantes para a batida ali para o Rodrigo. Depois a gente vê a Irlanda, né? Chegar até as quartas de final da Copa. Quatro, estamos vendo agora o Schalke passando pelo Liverpool. Times que, teoricamente, eram favoritos e estão passando por dificuldades. E é o caso aqui do time do Liverpool. Cruzamento da cabeçada do Alcácer. Ela foi para fora. Eu preciso fazer 3 gols o Liverpool. É importante a gente lembrar isso daí. E aí vem de novo, e só dá Schalke, hein? O Schalke não tira o pé do acelerador, continua atacando. Tenta achar espaço ali, errou agora. José Azaruda, tocou ali para o Alcácer. Voltou no Axoi, abriu com o pé do José. Chegou no Kai Havertz, na cara do gol. Ele bateu, defendeu ali o André Cavalcante, mandando lá para escanteio. Que veio o Josias com muito veneno. A cabeçada passou perto. Ela foi para fora. E dá-lhe Schalke. Impressionante, pessoal. Estou realmente impressionado de forma positiva com esse time do Schalke. Josias Azaruda, tocou no Axol, tocou ali para o André Andrade. Bateu pelo goleiro no rebote. O gol! Gol do Schalke. 2x0. Agora é o seguinte. Vai começar a recomeçar o jogo. Levo precisa fazer os 4 gols agora. Para que você classificar 4x2, pelo menos. Ou 4x3, né? Que termina o jogo e vai para a prorrogação. Complicou. A ver o segundo tempo. Levo se joga todo o ataque. Não resta mais nada o que fazer. Ali, no bala de chicada, no Arturo Fernandes. Tocou no meio. Kaique Henrique tenta girar. Martim Ramalho procura a opção. Aí do Martim dentro da área. Cruzou rasteiro. Cortou a defesa. Ajeitou a batida do Spanovet. Spano Zevich ali, sei lá. Foi para fora. Aprinamento do André Cavalcante pegou. Qual a opção? Qual a opção do André? Ele manda a bola no ataque. Arturo Fernandes dominou. Encarou a marcação. Jogou na área. Tony Peredro. Gol! Desconta. O Liverpool tenta se manter vivo. 2x1. Seria uma virada histórica se o Liverpool conseguisse virar isso daí. Vamos ver. A história ainda está sendo contada aqui com a gente. Kuleshov. Tocou no meio. Cairo a verta. Espangelo Andrade. Abriu com José Azaruda. Vai para cima. Coruzou. Cortou a defesa. Aguirre. Vem puxando o contra-ataque. Lá veio o Liverpool de novo. O passe é bom para o Tony Peredro. De novo na cara do gol. E bateu o Paulo Rodrigo. Mandou lá para o escanteio. O escanteio será cobrado por Kaique Henrique. Jogou no veneno. Caiu no chão ali. Luizão parou e marcou. Pênalti. Penalidade máxima. Marcada a chance para empatar o jogo. Quem vai para a cobrança? Ansu Fati. Bateu quase. Pegou o Paulo Rodrigo. Mas é o gol do Liverpool. E agora precisa fazer dois gols. Só que a gente pula para o final do jogo já. Parece que... Parece que dessa vez não vai rolar para o Liverpool. Cruzamento quase que o Connect Me faz o gol e acabou. Final. 2x2. A vantagem veio no jogo de ida. O Liverpool está eliminado. O Schalke segue para as semifinais. Que superação incrível. Está de parabéns. Bruno Beltrão melhor em campo. Pessoal do Schalke está de parabéns. O Liverpool fez o que pôde. Mas volto a falar pessoal. É meio difícil falar. Mas sentiram muito a falta aí. Faltou talvez o ataque. O time estava bem até na defesa. Mas o ataque sentiu muito a falta do Martinez Alcântara. Que se machucou. Deixa eu até ver. Vamos ver até isso aqui pessoal. Porque o Martinez ficou de fora. Saber que contusão que foi essa que tirou ele. Dessa... Dessa... Dessa disputa. Vamos ver que isso aqui foi em abril. Foi uma entorce nos ligamentos do tornozelo. No treino. Tirou ele por 3 semanas. Tirou ele dos 2 confrontos. Os confrontos foram em abril. Ele acabou ficando de fora por conta dessa contusão aqui. Essa entorce. Tirou o camisa 10 de jogo. Foi 18 de abril. Está vendo? Foi 11 e 18 de abril os jogos. Então... Deu Schalke. Schalke está nas semifinais. Coisas do destino. Acontece. E o Cal Davis com o Sevilla. Não conseguiu passar pessoal. O Sevilla ficou pelo meio do caminho. Perdeu. O jogo terminou 1 a 1. Igual como foi o primeiro jogo. Foi para a prorrogação. No mesmo alto de pênalti. Deu a vitória. E com ele nós temos então... Esses classificados aqui para as semifinais. É surpreendente. Schalke 04. Valencia. O Arsenal. E o Milan. O Arsenal continua. Agora é teoricamente o time favorito ao título. Porque tem mais inscritos e tal. É um time que veio com um grupo bem forte. Só que depois do que eu vi o Schalke fazer. Eu não duvido nada. O Schalke chegar também. O Milan também vem chegando com muita qualidade. Com muita camisa. Nos seus jogos. Vamos ver como é que vai ser as semifinais agora. Bom pessoal. A primeira semifinal começa com um atropelo do Arsenal já em casa. Praticamente carimbando sua vaga na final aí do... Da... Já garantindo sua vaga aí na final. Vamos ver os 5 a 1 no Valencia. Os gols aí do time. Thiago Reis. Enzo Lima. Caio César. Everson Lopes. Todo mundo marcou gol. Vamos ver como é que foram os gols aí desse... Desse confronto. Também na área. Cabeçada ali. O Thiago Reis abriu o placar. 1 a 0, né? Vamos ver o segundo gol. Jofré cruzou. Ajeitou ali. Everson bateu. Explodiu na defesa. Voltou ali no Jofré. Cruzou de novo. Exolim fazia o segundo gol. O terceiro veio aqui. Nessa jogada que o Felipe Stamonha tocou. Tambelou. Caio César bateu. Já no segundo tempo. Já estava 2 a 1, né? Ficou 3 a 1. E aí o quarto gol. Levantamento ali. Desvio do Everson Lopes. 4 a 1. Depois terminaria com 5 gols. Com o quinto gol do Gabriel Jofré. 5 a 1. A Valência já praticamente já está na final da Liga Europa. E na outra semifinal. Com o Gabriel Cola de volta aí, né? Com o gol do Jofré Damarildo. O Gabriel ficou bastante tempo fora, hein? 2 a 1 em cima do Schalke, né? Do Pedro Rodrigo, do Paulo Rodrigo, do Pedro José, Angelo Andrade, o José Zarruda e o Bruno Beltrão. Colou o gol do José Zarruda. Foi o desconto, né? E o Milan já pode cavar uma vaga na final. A camisa do Milan pesando aí muito. Realmente aí nessas fases finais. Vamos ver como é que foi o gol do Josias. Ela estava 2 a 0. O Bruno Beltrão levando. Tocou no meio. O Ângelo tocou para o José. O José driblou a marcação e bateu. Sem chance para o Donnarumma. Terminou então com isso. 2 a 1 para o Milan. Vamos ver depois porque o Gabriel ficou fora há tanto tempo. Vamos ver aqui. Histórico de lesão. Ah, ele teve uma... Nossa, ele ficou fora há 3 meses por conta de uma ruptura nos ligamentos do joelho. Nossa, a condição é pesada. Mas ele voltou. Aí era para ele ficar até maio sem jogar. Só que ele voltou... É, ele voltou em maio. Exatamente. Voltou em maio. Então voltou aí em condição e ajudou o time a vencer. Uau. Que história, hein? Bom, pessoal. Parecia realmente aí que o Milan iria conseguir a sua história, né? Voltar, botar o time, né? A grandeza do time na final. Só que o Godolfo Amarillo não jogou. E o Schalke simplesmente atropelou, né? Paulo Rodrigo, Pedro José, Angelo Andrade, José da Rua e Bruno Beltrão. Superaram aí o Gabriel Collat. Vamos ver todos os gols aí da partida. Primeiro gol aí com o Cruz Abituró. Cássia e a batida do Bruno Beltrão. Sem chance para o Donnarumma. Era o primeiro gol do jogo. O segundo gol, um minuto depois. Esse gol já deixava, já estava classificando por enquanto Schalke. E na saída de bola, parece que o Donnarumma errou. E o José só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. Deu a bola no pé também do jogador mais habilidoso do time. E aí, o terceiro gol aos 30 minutos do primeiro tempo. Bruno Beltrão, mais uma vez, um erro de saída de bola do Milan. Para dar números finais. Para fazer o terceiro gol. Depois ela teve o último gol. E o Schalke, com isso, está na finalíssima da Liga Europa. Provavelmente contra o Arsenal. Será outro grande desafio para o Schalke. Vamos ver como é que foi a outra semifinal. Pessoal, foi o Arsenal, mas foi por pouco. O Valencia fez 3... Ah, não. O Valencia fez 1x0. Aí depois empatou o Arsenal 1x1. Depois o Valencia fez 2 gols no final. Faltaram ali 2 gols. Para o Valencia conseguir... Para o Valencia poder levar o jogo para a prorrogação. Lutar até o fim. Mas é o Arsenal. Então, teremos, pessoal, realmente... Nós teremos aqui... Arsenal e Schalke 04 na final. Uma final bem interessante. O Schalke já superou. Aí o Liverpool vai ter que enfrentar o Arsenal. Que o Arsenal também é um dos favoritos. Também que eu falei, né? Era um dos dois favoritos. Mas nessa final eu não coloco ninguém, não, pessoal. Eu não vou me queimar de novo, não. Eu acho que o Schalke tem condição de vencer. Ainda mais pelo bom futebol que ele vem praticando. Com outros adversários aí. Na Liga Europa. Vamos ver como é que foi essa grande final.